Vou pedir pras neném comer já. Eu sempre faço as neném comer um monte. E logo, porque... Ai, falta só um pra esse daqui. Pega logo, Chloe. Sabe por quê? Porque senão elas ficam me incomodando. Entendeu? Deu, neném. Agora tu vai lá pegar a comidinha. Vou me incomodar depois. Lê pra Chloe antes de dormir? A Chloe que tá com sono? Sim, a Chloe que tá com sono. Vai, Katia Nari. Essa daqui também, né? A neném. A Gabriela. Nosso soninho. Vamos, Lucas. Vamos, Gabriela. Vai. Vai cuidar dos seus filhos. Vamos, Lucas. Onde que é que tu tá indo, neném? Acho que ela tá indo deixar o prato. Faço o mouse na barrinha que você vê porcentagem. Ah, tá. Sim, sim. Vê porcentagem aqui, né? Pode crer. Kátia, vai fazer qualquer coisa. Toma banho. Isso. Vai tomar banho. Depois você faz xixi. E depois a Mimi. Que bom que eu fiz o Lucas se mudar com elas, porque ele tá sendo bem útil, né? No final das contas. Desculpa, gente. Nossa, olha a pilha de prato. Parece que é em casa. Caraca, moleque. Vai. Todo mundo a Mimi é. Vou tomar meu café da manhã, porque tô com fome, mas volto depois. Até mais tarde. Tá bom, Prisma. Vai lá. Bom café da manhã pra você. Depois volta. Bom dia, Shark. Que sumida. Que sumida. Tá doido? Eu só não fiz live ontem, só. Diazinho de folga. Todo mundo precisa de um diazinho de folga, né? Tava fazendo outras coisas aí. E as neném tão bem? Tão bem, tão bem. Que bom que elas mais dormem do que qualquer outra coisa, né? Se tu for ver. Gente, como chove em Sulani. Pelo amor de Deus, cara. Todo dia. Todo dia chovendo. Misericórdia. Misericórdia. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Bom dia, Flávia. Tudo bem? Oi, Whitney. Obrigada pelo alongamento. Ai, obrigada. Ai, sempre bom fazer um alongamentozinho. Acorda o bezerro e a galinha. Essa neném aqui tá fedendo, hein? Daqui a pouco elas já vão envelhecer e eu nem fiz nada. Limpar Chloe, limpar Chloe, limpar Chloe. A gente faz assim, gente, porque a gente não tem banheira, tá? Mas assim, sendo bem sincera com vocês, eu acho até mais fácil fazer isso. Sabia? Do que na banheira? Na banheira demora muito mais. Dá aí, aqui. Dá aí, aqui. Dá aí, aqui. Que fofo, né, gente? Esses barulhinhos que ela faz. It. Ah, tem que trocar a fralda do neném. Não tem, não? Trocar a fralda, é isso. Depois usar o troninho. Depois ela pega a comidinha. O que que tu vai fazer, Katia Naruto? Ai, ai, irritou agora o... Meu Deus, ainda tem que aprimorar o objeto, sério. Não tem nada pra aprimorar, cara. Tem sim. Tem. Meu Deus, eu sempre escolho o errado. É... Pegar uma porção, não é colocar porção no inventário. Desgraça. E a Gabriela? Ai, ela tá com fome. Eu vou acordar. Pega a porção, Gabriela. Cadê? O que que tu vai fazer? Vai brincar? Cadê o brinquedo? Hum? Aqui? Se bem que eu acho que eu vou... Vai lá ler historinha. Cadê? O que 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 tu vai fazer agora, Lucas? Ih, agora lascou. Agora lascou. Oh, boi. Então... Katia Naruto, tu não tem peça de aprimoramento aí? Ah, tu tem. É... Foi o que eu disse. Agora tu pode fazer? Agora ele pode. Vamos, neném. Come? Isso. Meu Deus, que demora. Oi, GP. Bom dia, tudo bem? Porque amanhã se eu no cartão e no fim não resolveu nada. Querido, GP. Poxa, eu sinto muito, cara. Nossa. Nossa, que palhaçada mesmo. Que tristeza. Vou mandar ela comer outra porção. Aqui, né? Flupi. 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 Neném. Differentio. Tinha que tu tá aí, aproveitar pra brincar. E tu, neném? Tu vai fazer o quê? Vou fazer ela construir torres. Não. Formas. Isso. Falei errado. Deixa eu salvar o jogo, né? Sempre bom. Eu esqueço de salvar, cara. Tirando isso, tudo bem, GP? Que bom. Eu também, também. Tabelhanatos da minha cidade. Nada que você precisa resolver, você resolve. Mas aqui também é assim, cara. Eu acho que em todo lugar é assim, né? Se for ver. Oh, meu Deus do céu. Olha que dança. Olha que dança. Eu peço pra ela limpar, ela faz o quê? Me ignora. Ó. Vai, vai limpar. Obrigado, Deus. Amém, Senhor. Caraca. Um super sesquio aí. Um super sesquio aí. Ih, tá dando certo. Olha lá o Lucas. Oh, meu Deus. Lucas asfalto. Fazendo, Katia e Naruto. Se bem que eu não tenho nada pra mandar ela fazer. Ou tenho. Ou será que eu tenho? O sol já nasceu lá na fazendinha Ai, eu fiquei com isso na cabeça Vai usar o troninho Acorda, obceira e a galinha Hum, pessoa que eu não quero receber Ah lá, tá usando de novo a fralda Desgraça de neném que fica usando a fralda Poxa vida Peraí Como é que tá aqui as habilidades? História, assistir, alinhar, dar presente Dar presente? Bom, enfim O que eu ia mandar ele fazer? Ler história, né? Sim Deliver pra bebê-se E você também É, trocar de fralda Ler mais uma historinha? É, bugou Eu sabia que ia bugar Quando eles começam a se mexer muito Pra fazer o negócio É porque vai bugar Certeza Certeza, sim É confirmado isso Tá ligado? Ô, Katia Para de querer bater nesse bicho Meu Deus O que que esse bicho te fez? Tá com tanto ódio desse troço, velho O que que eu mando ela fazer agora? Vamos upar o quê? Termina de upar essa Essa comunicação aí Vixe, eu forcei Tá bom, neném Vem aqui É, não Pega esse Isso Pegar porção Vai D3 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 Ai ai Vai lá assistir Agora a mana Depois tu vai assistir Aqui a tua mãe O que que o Lucas Asfalto Pode fazer com a filha Pra ver Pedir ajuda com a torre Quase o ponto do level 2 Eeeh Sucesso E aí E aí Deixar a força aí Deixar elas Upar as habilidades até o nível máximo Se eu conseguir Não sei se eu vou conseguir Talvez eu conseguir Não Eu tô Faço meus trabalhos Que precisam nos cartórios Da cidade As vizinhas Boa Sim, pode crer Queimou o bezerro Coloca pra ensinar a falar Não é mais rápido Mais rápido Que o ursinho Não Não é não Ana Pior que não É mais rápido Que o ursinho Perambular Perambula mais um pouquinho A outra Tá chata hein Katia Vai lá pegar a doce Vai lá pegar a doce Pra tu se acalmar Neném Assiste aqui Neném Vai tomar banho Katia Toma banho Antes de tudo Depois tu pode dormir Eu acho Como é que tá a imaginação Tá Level 3 Tá Pedir história Não Neném Não vai dormir não Peraí 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 Tá cedo Não vai dormir não Pegar porção Tu pode dormir Katia Caguei Pra ti Só vai dormir logo E o Mi Não costa o olho É Eu tô de olho Eu tô de olho Curiazinha Depois eu vou Limpar Neném Ela tá fedendo É muito engraçado Quando Quando Um neném Tá fedendo Porque fica Saindo fumacinha Verde Velho Não Quando qualquer pessoa Quando qualquer sim Tá fedendo Também Fica saindo fumacinha Mas é muito engraçado O bebê Cara Você sabe A GP É a Divogamer Mentira Sério GP Caraca Que da hora Velho Nossa Velho Tu é a Divogamer Que Que maneiro Tá Tá Egi Ok, ótimo, neném Agora a mimir, Lucas A mimir Trabalho em dois dias Tu também é meio vagabundo, hein Tudo bem Isso, Kat, isso aí Já acorda Ah, estragou, gente Eu esqueci de guardar Estragou Oh, miséria Tá bom Vou pegar a comidinha Comer, sua gorda É apelido carinhoso, tá, gente Relaxa Porque ela é glutona, né Então Sua gorda é bem É um apelido bem Parece muito, sabe, com ela Porque ela é glutona Ok, torta de creme Vai pegar a torta de creme Não dá xilique Ih, olha lá Bugou Chegou a bugar, neném Verdade Que bom Coloca para ela, envelhece. Pega outra porção. Oi, filhinha. Ai, meu Deus, eu esqueci de pagar as contas. Perdão, perdão, perdão. Esqueci. Mas era bom até deixar um pouco sem luz, né? Porque eles são pobres, galera. Não faz sentido? Faz, pô. Faz sentido. Come logo essa comida aí, neném. Usa o troninho. Ou será que eu mando ela... Usa o troninho com alguém. Hum. Pedir para a Katia Naruta, vai. Vai, neném. Upa logo isso daí, viu? Por favor. Tira romance. Ah, que aleatório. Hein? Aleatório demais. Tá level 8 de carisma e confeitaria. E a gente precisa upar esses dois até o nível máximo. Mas a gente tem tempo ainda. Ela recém virou jovem adulta, entendeu? Então, poxa, vai ter tempo. Upa logo essa skill, linda. Ai, eu te mandei tu ir fazer com a tua mamãe para ver se tu upa logo. Upa. Usa de novo, então. Usa de novo. Faz parte. Cara, eu não sei o que mandar fazer a Katia Naruta. Vou mandar ela praticar discurso, cara. Vai lá praticar discurso. Ai, velho. Kaka. Kaka. Vai, ajuda a tua filha a upar a torre. A upar a torre, né? Vamos, Lucas. Obrigada. E se upar logo essa torre aí? Ainda tá demorando, né? Para elas envelhecerem. Eu achei que elas iam envelhecer bem rápido. No fim, não. Acabou que não. Pode acordar, né, neném? Já deu. Já tá bom. A outra lá, mano. Eu não te mandei parar de brincar com a torre. Quase level 9. Não, mentira. Acabou de upar pro level 9. Vai lá, neném. Agora eu vou mandar ela aí assistir a mana. Pra upar o pensamento. O pensamento é uma... É uma habilidade que... Eu nunca consigo upar até o nível máximo. Já tampa. O desafio Not So Berry, Black, é um desafio onde cada... Tu vai ter 10 gerações. Cada geração tem uma cor e alguns desafios que tu precisa cumprir com ela. Desafios esses que são tipo de aspiração, de profissão. Upar habilidades até certo nível. Entendeu? É bem legal. O Tom morreu, Tainá. E a Katia Nurta já é mãe, é. Viu só? Ela perdeu tanta coisa, não. Faz parte. E a Katia Nurta já é mãe, é. Não vai ficar bebê, não. Termina de construir torre. Vamos, Chloe. E tu também, neném. Assiste a ela. Viu, não foi tão ruim. Pronto, agora tu pode ir dormir. Não, peraí. Dormir não, exatamente. Destruir os sonhos. Dereitos de dormir. Vai, Lucas. Vamos lá. Salva o joguinho. Eita. O que que houve? Tadinha da neném, tá sem fazer nada aqui. Poxa, é que tu é a mais... Neném. Tu é a mais prodígio daqui, Chloe. Chloe, não. Gabriela. O que que tu tá fazendo, meu Deus? Vai dormir. Não dá xilique, só dorme. Meu Deus, ela tá com fome. Caraca. Calma. Não dorme não, então. Não dorme não. Vem aqui comer, ó. Pedir ajuda pra estudar formas. Mas... Pronto, neném. Tá satisfeita? Usa o troninho. Tô cansada de blocos, tadinha. Pronto, neném. Não precisa dar xilique, viu? É só ir dormir. Vamos! Dormir. Que isso? Caraca, velho. Tá bem aí, ô... Katia? Tá bem. Tá upando rapidão o carisma dela, hein? Vamos nessa. Eu tô me achando meio estranha lá em grande, cara. Será que é a minha roupa? Mas é a minha cara, tipo, ó. A minha cara tá meio estranha, né? Eu tô me achando estranha hoje na live. Aqui, linda. Vai se cuidar agora, vai. 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 Vai, eu... Vai. Uh... O Lucas, elas faltam um escroto, mas ele tá cuidando muito bem das filhas dele. Que bom, né? Que bom, gente. Quero porção. Olha a Katia aqui comendo. Eu acho muito engraçado ela comendo, velho. Termina de comer, neném. Aí, vamos limpar ela aqui na pia. Limpar o bebê na pia, né, gente? Ah, não. Ah, não. Pra vocês verem, né? Elas não têm banheira. E a Chloe, a... Como é que é? A sétima geração? A geração rosa. Ela é pra ser uma geração que tipo... Ai, eu cresci pobre. Ai, entendeu? Até agora tá nos conformes. Tá dando banho na pia, pras neném. Tá tudo nos conformes aqui até agora. O que que falta é lupar? Movimento, troninho... Pedir ajuda com torre. Vai dormir, Katia Garota, vai. Vai. Nossa, como demora pra lupar, né? É o 4. Daqui a pouco elas vão envelhecer, gente, ó. Dois dias até envelhecer. Ok. Ok, vai dar tempo de fazer o que eu quero fazer. Ah, vai. Vou pedir pra ela comer. Comer esse negocinho aqui. Vai. Tadinhas, né, gente? Eu tô mandando elas comer só comida ruim. Tipo... Tipo, só... Só comida ruim, não. Mas, tipo, só... Neném, eu te falei pra comer. O que que houve? Vai me dizer que tu não vai comer isso daí. Ah, ela come. Tipo, só doce, entendeu? Tô mandando elas comer só doce, coitadas. Mas também a mãe delas é uma glutona. Ela é confeiteira. Ela gosta de comer só doce. Aquela lá. Belo exemplo, né? Tá ligado? Vai tomar banhozinho, Lucas? Quando é que tu vai trabalhar, querido? Daqui 14 horas só. Melhor do que 3 dias, né? Ou 4. Oi, Dani! Tudo bem? Catch a Flávia. Sim. Opa, esse troninho, Neném. Opa! Ela não upou! Eu vou fazer ela sentar de novo no troninho só pra lupar. Obrigada. Agora tu pode dormir. Coitada. Mas ela... Ó, falta só movimento e pensamento pra lupar. E a Neném aqui só falta imaginação e pensamento. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Ok, Lucas. O que que tu vai fazer? A mimir? A mimir, então. A mimiriris. Eu vou mandar essa Neném comer, porque senão eu vou me incomodar depois, entendeu? Pega a porção aqui. Vamo lá. Ó. Eita, nóis, Buggy. Buggy. Come esse desgraça. Aí, o ruim é que... Necessidade de fome só vem um pouquinho. Pra esse troço. Vou pegar mais uma. Come mais uma. Porque senão depois ela me incomoda. Usa o troninho. Daí eu vou mandar ela aí... Brincar, né, gente? Eu acho que o mais fácil agora pra ela fazer aí brincar. Depois que ela usar o troninho. Alá, lá, lá. Aqui, alguém vai acordar daqui a pouco. Vamo com a Tia Naruto. Melhor nome que isso. Não tem, velho. Não tem, não. Dia da loteria, gente. Ih, compra o bilhete, vai. Vou mandar ela cozinhar alguma coisa pra nós. Peixe... Rabanada. Rabanada. Tamanho e festa. Pra eu não me incomodar mais, entendeu? Cátia Flávia e o Naruto honrando. Apertei o enter sem querer. Tudo bem, GP. Tudo bem. Que problema. Ah lá. Ok, Cátia. Vem aqui. Faz xixi. Toma banho. Se cuida. E daí daqui a pouco tu tem que ir trabalhar. E o... E o marido? Daqui a oito horas. Ok. Quase o pão. Yei! Boa. Parabéns, neném. Cadê algum livro aí? Ela roupa bem devagarzinho, né, gente? Fazer ela brincar mais. Fazer ela brincar mais. Fica bastante. E tu, Cátia? E tu, bebê? Fazer ela já acordar. Pegar a comidinha. Vamos, neném. Ah, foi. Ah, foi. Ah, foi. Ah, foi. comeu agora vou fazer ela o pau pensamento e ela que só come doces na música era só calcinha coramentos bordados é parece doce né se tu for ver o 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 e aí e aí o e aí e aí E aí o povo Isso é Chia Isso é Chia Bye Ai, ai Neném Pedir ajuda Ah, parece que dá formas, isso, neném, vai Vai pedir pro teu paizinho Não, não dorme não, neném Não dorme não, vai brincar mais um pouquinho Coitada, ela tá solpando a rabiola, neném Ai meu Deus, o que tu tá indo fazer? Ô Katia, vai lá cuidar da tua vida, vai Limpar comida estragada e pegar sobras, vai Meu Deus Pior que essa guriazinha aqui Como é que fazer? Vou mandar ela aí pegar uma porção Vai lá fazer o xixi A outra aqui Vai comer, vai comer Katia Entendi por que que tu tá batendo nesse bicho ainda Como eles gostam de bater em bicho, velho Esse fato tá lidando muito bem Pra viver Numa família É verdade, né JP Ele tá Ô neném Limpa a tua filha A Chloe ainda não tá nível 5, né? Ah não Deu Chloe Chloe não, Gabriela Meu Deus Eu sempre faço isso Por quê? Movimento e pensamento Então vai estudar formas Limpa mais um pouquinho essa neném Como é que tá aí de limpeza, neném? Mais ou menos, né? Vou lá Ah não, velho Pô Pronto, agora tu vai fazer xixi Aqui Pedir ajuda pra estudar formas Trabalhar duro É verdade, né? A Katia vai ter trabalho daqui a pouco também Daqui 4 horas Ah tá bom, pô 4 horas Dá pra fazer muita coisa em 4 horas Vamos lá, vamos lá Opa, isso tá aí Ah! Meu Deus, o neném desmaiou Será a sua aí do neném, neném? Ai meu Deus Ah meu Deus Ai meu Deus Muito bom, porque ela deita na cama, daí ela levanta de novo pra desmaiar no chão. Lógica The Sims. O menor sentido. Mamá Shoe? Que bonitinha. Só mais um pouquinho, neném. Só mais um pouquinho, depois tu pode dormir. Vai, só mais um pouquinho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pronto, vai trabalhar, Kátia. Vai trabalhar. Vai para a creche. Elas foram para a creche? Pobrecinhas. Ai, meu Deus, eu mandei ela trabalhadora? Eu não mandei não, meu Deus do céu. Parabéns! Caraca, olha o quanto que ele tá ganhando. Mano. Misericórdia. O Lucas. Meu Deus, cara. Quem sou eu, né? Vou mandar essas neném aqui. Será que eu não vou mandar elas ir dormir? Eu acho que eu vou mandar elas irem comer. Primeiro. E aí, depois, sim. Ela pega a comida. E vem aqui assistir. Daí, depois... Daí, depois... Depois, ela vai fazer xixi. O que falta tu fazer, neném? Mandar ela brincar um pouquinho. Vai brincar, vai. Não, 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 não. Onde é que tu tá indo, neném? Ah, ela foi deixar o prato. Tá tudo bem aí, Lucas? Atingi nível 6 de habilidade mecânica. Meu Deus, cara. Fica querendo aprimorar a coisa. Ai. Preciso de nível 6 pra fazer isso. Obrigada, Fruzinha, pela beat. Oi, Prisma. Bem-vindo de volta. Tudo bem? Como tá indo? Tá indo bem. A gente tá terminando de upar as habilidades das nenéns. Ó. Aqui, pra Gabriela, falta só o movimento. E pra Chloe, falta só o pensamento. Isso. Eu vou fazer ela estudar... Construir torre aqui. E aí, a Chloe vai ficar assistindo ela. Daí, as duas vão upando. E o outro aqui, pleníssimo, batendo nos bichos aqui, né? Vai lá fazer o que tu tem que fazer, querido. Vai. Vamos. É assistir. De brincar com o bocadinho. Uau, minha mente explodiu com um surto de imaginação. Ai, que fofinha. Ai, que fofinha demais. Ficar de olho ali. Ai, ela tá nível 3 ainda, de pensamento. Mas vai que vai. Tá indo. Por favor, upa. Ela não vai... Ela não vai conseguir promoção. Não acredito nisso. Poxa vida, Katia Naruto. Estou decepcionada. Estou decepcionada. Assistir. Parabéns, Katia Naruto. Você não ganhou promoção. Estou muito decepcionada. Vai lá comer. E assistir TV. Vai. Assistir. Continua assistindo ela. Bom, depois eu vou mandar ela ir usar o troninho. Senão ela vai ficar enche do saco. Né? E tu, neném? Poxa, eu acho que... Manda ela ir dormir. Vai dormir, vai. Depois tu termina de fazer isso daí. Ainda tem tempo até elas envelhecerem. Vamos salvar o jogo. Bom dia, Schwartz e Bells. Tudo bem? Eu já fiz tudo o que tinha pra fazer aqui em casa. Posso ficar aqui tranquilo. Que bom, Priso. Ai, coisa boa. Então tá bom. A gente vai jogar mais um pouquinho aqui. Depois eu vou fazer o meu intervalo pra almoçar. E depois... Hum... Depois o que a gente vai fazer mesmo? Jogar o que mesmo? Esqueci. Ih, a gente vai jogar mesmo. Esqueci. Desventível, né? Hi, hi, hi. Hum... Tira ajuda pra formas, né? É. Vamos lá, Cloth. Ela tá demorando por causa que ela tá cansada. Vai dormir, então. Tira ajuda. Tira ajuda.